E aí, Jardim 1, e aí, tudo bem? Vamos fazer mais uma atividade? Vamos? Essa semana nós estamos aprendendo sobre qual vogal, você lembra? Ah, a vogal I. Muito bem, a vogal I. Nós já aprendemos que a vogal I tem um monte de palavrinhas que começam com a vogal I. E hoje, nós vamos aprender a escrever a vogal I. A vogal I é uma vogal muito fácil de aprender a escrever. Pega o lápis, pega um papel e primeiro a gente vai treinar. Combinado? Vamos lá, ó. A vogal I, olha, é só um pauzinho e, ó, desce. Facinho, não é? Vamos tentar de novo? Um pauzinho, você começa lá em cima e desce. Vamos fazer mais uma vez? Desce o pauzinho. Mais uma vez, hein? Só desce o pauzinho. O que começa com a letra I? Você lembra? Hum, índio começa com a vogal I. Né? Nós já aprendemos sobre o índio. Índio começa com a vogal I. O que mais começa com a vogal I? Hã? Ah, ilha. Ilha começa com a vogal I, né? Olha ali, ó. A ilha começa com a vogal I. O que mais que começa com a vogal I? Igreja. Muito bem. Igreja começa com a vogal I. O que mais começa com a vogal I? Você lembra? Hum, uma coisa que ninguém gosta. Hum, injeção. Isso aí. Injeção. Começa com a vogal I. Deixa eu te arrumar injeção aqui, ó. Ninguém gosta de ganhar injeção, né? Injeção. O que mais que começa com a vogal I? Você se lembra? Hum, vamos pensar? Ima, ima. Deixa eu desenhar um ima aqui, ó. Um ima, né? Aqui, ó. E tem várias outras coisas que também começam com a vogal I. Hoje nós vamos treinar a escrita da vogal I. Você aprendeu que ela é muito facinha. É só um risquinho. Desce. Muito bem. Isso aí. Treina e depois faz a atividade que eu quero ver. Combinado? E depois a tia vai ensinar uma música bem legal quando a gente aprende todas as vogais. Combinado? Um beijão e até mais.